Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal FenixMotos Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal E o tema do nosso vídeo de hoje é Sua cinquentinha não quer pegar? Fica com a gente depois da vinheta que eu vou estar passando para vocês aí O passo a passo para vocês fazerem a sua cinquentinha funcionar Vou mostrar para vocês aqui agora o que ela está fazendo Ela está fazendo um barulho Pessoal, vamos começar aqui pela traseira dela Galera, de volta aqui Pessoal, estamos aqui com uma TraxMob Esse vídeo aqui não é só direcionado para a TraxMob A gente deixou lá na loja, em caráter de urgência A moto parou de funcionar E daí então Ele deixou lá para a gente poder estar fazendo o passo a passo aí Para a moto estar voltando, ela está funcionando aí O que eu pude verificar aqui De imediato, sem abrir, mediador de óleo, sem nada A bucha na balança está um pouco gasta Mas isso aí não interfere da moto, está funcionando Aqui ó, estou balançando aqui ó Estou sentindo que a bucha da balança está Não sei se essa câmera consegue pegar ali ó Está balançando Acho que por aqui é melhor E a relação está bem trouxa Eu já fiz alguns vídeos explicando já sobre relação Tá Relação é um item fundamental Para a moto ter um bom funcionamento Ó Isso aqui, para quem gosta de passar em cantinho de quebra-mola Estrada com buraco, com a trepidação dela Se ela soltar, ela trava a roda Travando a roda, derruba Tá Então a gente vai estar dando uma esticadazinha nessa relação aqui ó Está com muita folga Mas isso também não interfere na moto estar funcionando Bom Pessoal Antes da gente prosseguir com o vídeo aí Vou pedir para vocês darem aquela moral no nosso canal Já vai se inscrevendo aí no nosso canal Deixando o seu like Tá Ativando as notificações aí O famoso sininho Dúvidas, críticas, ilusias, sugestões Deixem nos comentários Visite nossa loja 10X Motopeças Localizada em Santa Luzia, São Moçalo Rio de Janeiro Avenida Luzira Varga 321 Santa Luzia Ao lado da UPA Tá bom Vou estar deixando aí O endereço da loja Tudo direitinho Tá bom É Agora pessoal Vou mostrar para vocês aqui ó Temos aqui ó Ó O motinho está ligado no neutro Ah Uma outra Uma outra moral também Pessoal Vou estar pedindo para vocês aí Se inscrevendo no canal aí Do nosso amigo Marcelo Vou estar deixando o link aí também No final da descrição Tá Amigo aí Gente boa aí Tem vários videozinhos bacana Tá bom Vocês estarem acompanhando aí Para quem mora na região de São Gonçalo Niterói Canal show de bola Tá bom Vou estar deixando o link deles Do canal deles no final da descrição E o canal E o canal também do nosso amigo E o nosso amigo Ricardo Zigueiros do Brasil Tá Vou estar deixando o link dos dois canais aí no final da descrição Bom galera O que acontece Motor virada Start Quique Agora está suspendendo o afogador Ó Bom Nesse caso aqui Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer Bom Primeiro passo é esse aqui Verificando essa moto Possui gasolina Aí Está com gasolina Por que que eu Estou verificando aqui Porque o marcador de combustível dela Está com defeito Aqui ó Quando a gente vira Deixa eu ver se eu Vou mexer Não Mexeu Subiu sim Só está um pouquinho de irregulado Mas subiu Então até pensei que fosse por causa do combustível Bom Primeiro passo que a gente tem que fazer Aqui embaixo Nós temos o cachimbo Nessa região aqui ó Deixa eu ligar o flash Nós temos o cachimbo Aqui ó Esse carinha aqui Deixa eu desconectar ele Ó Vamos deixar ele próximo 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 Alguma parte do motor Pra que? Pra poder verificar Se a moto está centelhando Como o pessoal já sabe Isso aqui não é só pra tracks não Tá? É pra quem tem zigue Xinerai Beast Titano Qualquer tipo de moto aí Tá? Os Sombra Os Zouki Por aí vai Não está deixando ele aqui ó Direcionado Ó Deixa ele Só com a Pagulhezinha ali ó Deixa eu ver se a comanda consegue pegar É Consegue Bom Não está virando aqui Aí Show de bola Olha Não está virando o start dela Com a centelhazinha bem fraquinha Mas Tá Tá Está centelhando A bateria Está até descarregando Já Bom Está centelhando Então Isso já é um bom sinal Vamos estar retirando Essa vela aqui Tá? Eu vou ter que dar uma pausa No vídeo aqui Porque o vídeo não fica muito longo Muito extenso Para retirar a vela A gente não está pegando A chave 17 Ou a chave de vela Conectando aqui E está girando O sentido anterior Para poder estar Tirando a vela aqui E está fazendo um teste direto Na vela Ver se a moto está Está centelhando na vela Ou não Tá? E o próximo O próximo passo Seria o carburador Se a centelha Estiver chegando até Até a vela aqui Né? No final aqui da vela Então Quer dizer que o problema Deve estar na combustão Ou aqui ó Na parte do Cabeçote Que é a parte de força Do motor Tá bom? Então nós vamos estar Agora de imediato Retirando a vela Vamos estar verificando Se ela está centelhando Aqui após Se ela estiver centelhando Vamos estar vendo aqui ó Se ela está chegando Se ela tem combustível Aqui no carburador Como é que está Se a gente afrouxando Esse parafuso Se ele vai vazar combustível Ou não Por quê? Porque Do ruim do ruim A gente pode colocar a moto No tempo E está verificando aqui ó A regulagem das válvulas dela Tá? Mas vamos por parte Vamos por parte Vou estar retirando A vela aqui Tá? Vou dar uma pausa No vídeo E vou estar mostrando Para vocês aí A parte do Do teste da vela E ver se a moto Está se entendendo Na vela Ou não Bom galera De volta aqui Pessoal Escureceu Estou usando aqui Na base do flash Vamos lá É Fez o teste O teste aqui E a princípio Tá bom Tá bom Eu vou estar Fazendo um teste Só que eu vou estar Desligando o flash Para ver se ela Vai aparecer sem telha Olha Olha lá Ela não sem telha Ali Não sem telha Agora Eu vou estar tirando Essa vela aqui Deixa eu ver Ela que estava nela Eu tive que desmontar Pessoal Essa parte Aqui Dela Por que? Porque ela estava Muito apertada Muito apertada Aqui Tá? Isso aqui Tem uma certa medida Se vocês forem No manual Dessa Dessa armotinha Ela possui Uma certa medida Para vocês estarem Dando O aperto final Dela Para justamente Vocês não estarem Apertando demais Foi o caso dele Aqui Tá? Se não tivesse Se Na verdade Na verdade Ela Tivesse No torque Normal No aperto normal Nem precisaria Estar retirando Essa tampa lateral Aqui Para poder estar Fazendo Esse experimento Aqui Vou estar Desligando Aqui O flash Ela está Posicionando Aqui No local Onde eu sei Que ela vai Se entregar Um pouco Deixa eu ver Aqui Ela vai pegar Aqui Nessa parte Vai ter a parte De ferro Aqui Desligar Aqui O flash Olha a diferença Vocês viram Aqui Essa parte De ferro Aqui Ela vai Sentelhar Então Não 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 Recomendo Deixar Bem Próximo Ali Vocês podem Até Deixá-la Assim Que ela Vai Estar Sentelhando Na Própria Vela Vela Deixa eu Ver Ela vai Estar Sentelhando Ali Na Própria Vela Vem Que a Senteira Dela Está Boa Como Está Estalando Aqui Essa Vela Aqui Essa Vela Que é Semi Nova Eu Vou Estar Providenciando A Vela Nova Aqui Para Ele Estar Estalando Aqui Amanhã Estar Estalando A Vela Aqui Amanhã Aqui Vamos ver Se a moto Vai Funcionar A moto Funcionar A gente Já Matou A charada Dela Aqui Vou Dar Só Um Torque Aqui De Leve Vou Nem Apertar Muito Não Para Justamente A gente Está Fazendo O teste Para ver Se a moto Vai Funcionar Estou Botando Aqui No kit Vamos lá Vamos lá ó esse sinal aqui já era com o moto ter pegado já bom, não vou nem assistir mais não vou nem assistir mais bom a princípio é... pensei que fosse só a vela tá? verificamos aí que a vela tá sentelhando lá dentro que tá tudo direitinho eu vou tá até testando com uma vela amanhã pra poder tá fazendo a instalação e vamos tá dando uma verificada nesse balancinho aqui como eu falei no começo do vídeo tá? mesmo assim se a moto continuar sem funcionar a gente vai tá colocando ela no ponto tá? pegar aqui ó lá dos carros abrindo essa parte aqui amanhã durante o dia vou tá filmando melhor vou tá retirando essas duas tampas aqui tá? colocando ela no ponto e verificando o status do balancinho porque se a válvula tiver empenada ou se o balancinho tiver enforcado a válvula tiver enforcada a moto não vai funcionar a moto vai funcionar tá? e... antes disso vou até logo fazer logo o teste aqui vamos ver se pelo status que ela tá aqui bem suja eu posso até tá verificando logo a questão da gasolina pra quem não sabe acabei de desconectar essa borrachinha aqui ó a borrachinha aqui ela dando a gasolina agora a gente vem com uma chavezinha de fenda bem fininha uma chavezinha bem fininha pra tá fazendo a abertura de... dali de baixo ali ó essa aqui não vai dar pelo que eu tô vendo aqui vai ter que fazer até a... de repente uma limpeza nesse carburador aqui também aqui ó tá bem sujo ó se por fora já tá sujo é porque tem um bom tempo já que ninguém acessa aqui e faz uma limpeza nele ele tem um filtrozinho aqui embaixo aqui ó essa palca aqui é um filtro justamente pra poder tá fazendo essa essa limpeza nele vamos tá fazendo essa retirada aqui pra poder vamos ver aqui se eu consigo retirar aqui ó ó a gasolina não tem ó a gasolina não tá chegando até aqui ó a gasolina não tá chegando até aqui vamos tá abrindo aqui vamos ver se a câmera consegue pegar ali ó aqui embaixo tem um parafusinho ó lá de lá ó ó lá aquele parafusinho ali ó vamos tá fazendo uma abertura nele pra ver se ele vai sair gasolina ali pelo ladrão ou não pessoal de volta aqui é... eu abri aqui o... essa agulhazinha aqui ó eu fiz uma pausa no vídeo que eu tive que desmontar essa carenagem aqui do lado de cá também por quê? porque pra eu poder acessar essa parte aqui ó a chave tava muito torta e não dava pra poder aqui ó vou tá afruchando aqui vocês vão ver que vai vazar a gasolina ali ó ó lá e ele faz a gasolina então eu verifiquei que é... tá chegando a gasolina ela tá jogando a gasolina daí eu fiz o seguinte teste aqui eu peguei uma outra vela por essa vela aqui já seria assim nova eu não tinha certeza se ela tava boa ou se tava ruim eu vou até tá jogando ela fora aqui tá? e eu virei a moto aqui no start ó já funcionou show de bola pessoal o que que acontece? vamos lá eu vou tá explicando pra vocês aqui agora é... esse caso aqui foi um caso até simples né pensei que fosse um caso um anjo complicado pelo barulho aqui ó a moto não tá batendo um balancinho ó ó o motociclete tá sereninho ó não tá aquele barulho meio que chapalhado nada padrão o que eu tô sentindo aqui é um barulho de falta de lubrificação de repente ela tá fazendo um barulho tipo se fosse um grilozinho aqui ó não sei se a câmera conseguiu pegar então isso aí é... amanhã agora não que eu já liguei a moto vou tá dando uma checada no nível de óleo dela tá? vendo se a moto tá no nível de óleo bacana é... eu não sei se esse vazamento aqui possa ser na hora de ter completado o óleo ou se possa ser do retentor do pedal de partida tá? então a mãe vai tá dando uma lavada nela pra poder tá dando uma acompanhada nesse vazamento aqui se ela vai tá escorrendo algum filutezinho alguma coisa aqui similar ao o pedal de partida esse retentor que veda faz essa vedação aqui ou se foi na hora de completar o óleo que deixou escorrer aqui ele acabou pegando essa parte aqui então vamos lá pessoal o que que acontece se você é a moto de vocês é... nesse caso aqui a moto se entelhou aqui e não se entelhou na vela então foi um caso bem simples se por ventura uma das peças que costuma dar bastante defeito também é o cachimbo tá? como é que eu vou saber se o cachimbo tá com defeito ou não? eu vou tá tirando o cachimbo aqui e vou tá botando o cabo direto na vela né tá retirando ele aqui ver se eu consigo tá fazendo aqui ó ó com a vela fora do lugar tá bom? ah eu não tenho certeza se minha vela tá boa não tem outra vela pra poder tá testando né todo mundo que tem duas, três velas em casa beleza o que que vocês vão tá fazendo? pra vocês não saírem trocando a vela de vocês à toa vocês retirem o cachimbo igual eu fiz aqui agora retirem a vela do lugar conforme eu fiz ali e coloquem o cabo diretamente na vela assim sem virar tá pessoal? sem virar porque isso aqui ó é na faixa isso aqui é é média tensão é 22 na faixa de 25 mil volts 20 a 25 mil volts por aí que passa aqui tá? nem um alicate normal segura essa essa pancada não então vocês colocam ele aqui assim ó diretamente ó com a vela fora do lugar e vê se ela vai centelhar se ela se ela centelhar se presta bem atenção se ela centelhar quer dizer que o cachimbo de vocês está ruim se ela continuar sem centelhar tá? se ela continuar sem centelhar sinal de que a vela está ruim tá? eu tirei o cabo aqui peguei o cabo aqui encostei saiu centelha aqui 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 no bloco do motor no cabeçote aqui tá? então o defeito está pra frente ou está no cachimbo ou está na vela perfeito agora e se mesmo assim se mesmo assim ela estiver centelhando aqui na vela estiver jogando gasolina aqui dentro e a moto não pegar o que que eu vou estar fazendo? eu tenho aqueles vidros de desodorante alguma coisa que vocês possam estar jogando gasolina aqui dentro vocês vão estar retirando a vela pra ficar aquele buraco aqui onde a vela entra pega um pouquinho de gasolina joga aqui dentro fecha de novo e tenta dar partida se por ventura a moto pegar funcionar sei lá 5 segundos e morrer possa ser aqui dentro do seu carburador não está havendo uma mistura pobre né? os vapores não estão sendo ideais pra poder estar jogando a vaporização pra moto estar ocasionando a explosão aqui dentro tá? se mesmo assim a moto não funcionar aí vocês vão colocar a moto no ponto naquelas duas tampinhas lá que eu mostrei pra vocês lá do outro lado vão estar pegando a chave 17 retirando aqui tá? e dando uma olhada no balancinho de vocês eu vou estar deixando o vídeo de como regular o balancinho no final da descrição aqui também tá? um vídeozinho bem interessante bem completo aí pra vocês estarem acompanhando tá? é... agora se mesmo assim eu testei e tal bacana show é... e a moto não tá sentelhando aqui eu vou sair trocando o CDI vou sair fazendo os testes pessoal primeira coisa de tudo que vocês vão ter que fazer ou vocês fazem daqui pra trás ou fazem daqui pra frente geralmente ocorre como ocorrendo essa aqui é a vela normal vela cachimbo essa partezinha aqui se não tiver aqui pra frente vocês vão pegar esse fio aqui o fio que vem direto do CDI tô falando do modelo da cinquentinha tá bom? o da ZIG é um fiozinho laranja esse aqui é o fio preto com a lista amarela ele sai direto do CDI vocês vão estar pegando ele vocês vão estar pegando ele e vão estar colocando aquela canetinha ou algo que vocês possam identificar centelha é a moto ela não vai centelhar muito forte ela vai centelhar bem fraquinho por quê? vocês vão ter que tá num local até um pouco mais escuro porque ela gera a centelha a centelha de média tensão ela é gerada aqui tá? então vocês tem que ficar atento em relação a isso aí vocês podem até pegar um fio já ver uns vídeos aí o pessoal mostrando e tal só que a centelha sai muito fraquinha tá? então não tem como vocês estarem verificando vocês podem estar verificando sim é pela aquela é aquela canetinha que ele é você pode estar pegando aquela aquela caneta e tá verificando geralmente o que ocorre muito nessas motos é o CDI ou algum problema na parte elétrica a parte elétrica pra trás alguma conexão no CDI o CDI dessa moto ela fica aqui embaixo ela fica aqui embaixo deixa eu ver se não tem como tá pegando lá dentro não mas o CDI dela fica ali embaixo aqui não vai não vai conseguir acessar muito grande por aqui pega não pega não esse CDI da Mobi ele fica aqui embaixo esse carinha aqui é o relé de pisca não é o CDI tá é o CDI da Zing fica do lado esquerdo tá o lado onde fica o pedal de câmbio então vocês podem também se o CDI da Zing tiver ruim vocês podem colocar dessa motinha aqui só tem que fazer alteração da tomada a tomada da moto é diferente já fiz um vídeo mostrando como fazer a instalação tá enfim a estatura dessa motinha é muito raro dá problema tá vou avisar logo porque pessoal vai logo limpe em cima de estatura 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 e é muito raro a estatura dela dar problema tá é mais questão de CDI ou algum contato elétrico em relação a fiação chicote alguma coisa assim tô vendo se consigo mostrar o CDI pra vocês mas não tô conseguindo mostrar aqui ele fica bem embaixo do quadro essa carinagem aqui é muito justa ali ó dá pra ver só a ponta dele ali ó é aquela caixinha preta ali ó tá vendo ali ó é aquela caixinha preta ali é o CDI dela é o mesmo CDI que vocês podem tá usando aí na da Frazig também da Frazig cinquentinha na da Frazig 100 é o CDI da Krypton 105 tá pessoal pro vídeo não ficar muito longo muito extenso eu vou tá finalizando o vídeo por aqui tá se esse vídeo ajudou mais uma vez esqueça de deixar o seu like inscreva no nosso canal ative as notificações tá dúvidas críticas elogios sugestões já sabe deixe nos comentários tá visite nossa loja Desix Motopeça em Santa Luzia tá bom e pessoal até o próximo vídeo muito obrigado agora é só dar uma lavada aqui nela dar uma geral vou deixar pra amanhã durante o dia ficar mais claro vou tá fazendo a instalação da vela nova tá e tá entregando a moto aí pro cliente galera só pra mostrar aí a vela finalizada a vela instalada nova zero bala da NGK tá a ganchinha dela pra ter aqui com a motinha sereninha é como faria mesmo a vela da da bicha aqui ó quem tem Zig Trax Shinerae todas essas motinhas aí a vela é essa daqui ó C6 HSA tá aqui ó C6 HSA mostrar aí a moto na lentazinha padrão show de bola só lavar e entregar pro cliente amanhã valeu fui